Olá pessoal, eu sou Miguel do Rosário, editor do Cafezinho, quero fazer aqui uma análise do debate que ocorreu ontem na Band. Eu acho que o debate foi importante, o debate foi assistido por muita gente, um debate como esse, eles impactam sim o cenário eleitoral. Agora, eu tenho lido aí algumas análises, eu acho que, eu vou um pouco na contramão, eu acho que o grande vencedor desse debate foi o ex-presidente Lula, porque o Lula foi o único que realmente criou empatia com os mais pobres, que são a maioria esmagadora do eleitorado. Democracia é traduzida para governo do povo, na etimologia da palavra, só que também era conhecido na Grécia Antiga como governo dos pobres, porque era isso na prática em que consistia. Os pobres tinham maioria, eles podiam votar e as lideranças populares que criaram a democracia na antiguidade eram os representantes dos mais pobres. E naquele debate ali, o único cara de pobre, fala de pobre, jeito de pobre, era o ex-presidente Lula. Inclusive nos seus defeitos, por exemplo, uma certa apatia, uma certa humildade, é como se alguém tivesse intimidado diante dos patrões, diante dos ricos ali. Eu acho que os outros candidatos não conseguiram produzir muita empatia. Ao contrário, por exemplo, do que muitos falam, eu acho que o Ciro Gomes teve a pior performance ali. Eu não falo do Felipe Dávila, que eu considero o Felipe Dávila um fantasma, um personagem praticamente invisível, você não consegue nem enxergar ele lá, ele não tem papel nenhum ali. As mulheres tiveram um papel importante, a Simone Tebbitt e a Soraya, elas tiveram um bom desempenho quando atacaram o Bolsonaro. Ao atacar o Bolsonaro, elas cresceram. Mas é importante avaliar isso. Ou seja, um político, ele cresce quando ataca bem o Bolsonaro. E foi melhor que o ataque tenha havido delas, foi mais eficiente que o ataque tenha havido delas, das mulheres, da Soraya e da Simone Tebbitt, do que do Lula. O Lula passou a imagem de um senhorzinho do bem, pacífico, não é uma pessoa agressiva, como o Bolsonaro. O Bolsonaro, por exemplo, ele passou a ideia de um carrasco, muito agressivo, agressor de mulheres, com um discurso muito repetitivo, ele apelou para o extremismo, para o extremismo de direita, contra o aborto, contra as drogas, muito exagerado, muito over, parecia estar representando um papel ali, parecia mais um ator do que alguém interessado em discutir os problemas do Brasil. Mais uma vez, não demonstrou nenhum tipo de empatia com os problemas econômicos vividos pelos brasileiros. Não sugeriu nenhuma mudança, nada que realmente faça diferença para melhor na vida dos mais pobres. E o ex-presidente Lula, eu sei que você tem um setor da sociedade, sobretudo o setor que está nas trincheiras das redes sociais, o setor da esquerda, a classe média, que está fazendo uma luta muito dura contra o fascismo, contra o bolsonarismo. Então, colocou muita expectativa nesse debate, porque queria um Lula campeão, um gladiador, que destruísse o Bolsonaro. Não foi a estratégia do Lula, Lula jogou na retranca, jogou na defensiva, mas criou empatia, produziu empatia e quem ganha em debate não é o campeão, não é o vencedor. Quem ganha em debate é quem cria empatia. Por exemplo, mais uma vez, falando do Ciro, o Ciro sempre ganha nos debates. Ele nunca perdeu um debate na vida, provavelmente. O Ciro sempre saiu vencedor de todos os debates que participou. Ele fala muito bem, ele tem uma postura. Ele tem uma postura de um cara de classe alta, um cara que tem muito orgulho, mas não ganha voto. Uma pessoa assim não ganha voto, porque a natureza humana tende a se identificar com o mais vulnerável. Da mesma maneira que quando você vê jogando na Copa do Mundo, você vê Alemanha e Nigéria. Você tende a torcer pela Nigéria, é da natureza humana, torcer pelo lado mais fraco. Inclusive, é por causa dessa psicologia que, por exemplo, quando você tem um candidato que sofre algum acidente. O Bolsonaro, por exemplo, ele levou a facada em 2018 e muitos atribuíram aquilo que a comoção popular o ajudaria na vitória, como de fato. Também em 2014, quando o Eduardo Campos morreu, a Marina cresceu muito por causa da comoção popular. A fórmula é sempre a mesma. A comoção popular, ela se direciona à vítima, a quem aparece mais vulnerável. Porque esse candidato, que parece mais vulnerável, ele atrai o eleitor. O eleitor pensa, eu vou ajudar esse candidato. Eu vou ajudar ele. Ele precisa da minha ajuda para vencer as eleições. Porque a vitória que interessa para o candidato não é num debate na Band ou na Globo, é nas urnas. O eleitor pensa, esse candidato aqui, que é o meu candidato, que é com o qual eu me identifico, eu vou ajudar ele a ganhar. Então, isso é uma fórmula, é uma atmosfera psicológica importante na construção do voto também. O eleitor, ele estende uma mão para o candidato. Ele sabe que com o voto dele está entregando uma arma. Ele está empoderando o seu candidato. Está ajudando o seu candidato a vencer aqueles campeões. E no caso desse debate, ficou bem claro. Você tinha ali o Lula humilhado a vida inteira. Ficou 600 dias preso. Ou seja, humilhado. A elite está sempre querendo humilhar o Lula, mesmo depois dele ter sido presidente duas vezes, ter sido um grande presidente. Mesmo assim, iniciaram um processo de perseguição a ele, humilharam ele, condenaram ele várias vezes, prenderam ele 600 dias. Tudo isso com o objetivo de humilhá-lo, de esmagar o Lula. E ele venceu a tudo e a todos. Está aí. Esse é o Lula. Venceu como? Com humildade, com o jeitinho dele. O Lula, por exemplo, o Ciro Gomes fica tentando passar a imagem de um Lula arrogante. Ou a elite quer passar a imagem do Lula, amigo de ditadores, um Lula que vai implantar o comunismo. Não. O Lula é esse. Uma pessoa simples, uma pessoa da paz, cujo prazer da vida não é um enfrentamento, não entra na política como se entrasse numa arena para destruir o adversário. Não é o perfil do Lula. Nunca foi. O perfil do Lula é de apresentar propostas, é de melhorar a vida do povo. E isso ele passou. Eu tenho visto aí já algumas manifestações de pessoas simples que acharam que quem foi melhor ali foi o Lula. O Lula com o qual o pobre se identifica. A Simone Tebet e a Soraya foram muito bem nos seus ataques ao Bolsonaro. Só que são duas fazendeiras, duas mulheres muito ricas, com caras de pessoas muito privilegiadas. Não criou empatia nenhuma com o povo. O Ciro, com aquele papo de governança política, ninguém entende o que ele fala também. Ele passa ali como campeão, como vencedor, para uma classe média, uma classe média também com muita híbris, muito orgulho, que se acha muito culta e gosta de ver um cara falar difícil. Só que eu acho que o Ciro não tem um bom português. Eu não acho que o Ciro fale bem. Ele é muito prolixo. Ele coloca quatro, cinco adjetivos junto com um substantivo. É muito cafona. E o Bolsonaro agiu com um carrasco. Muito mal o Bolsonaro. Ele caiu na armadilha do que o Lula montou para ele. O Lula montou essa armadilha para o Bolsonaro. Ele deu uma desimplizão, de humilde, e o Bolsonaro mordeu a isca. Foi agressivo, atacou uma mulher jornalista, criou uma comoção popular pela sua violência. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Lula é o grande vencedor desse debate. Vamos ver como ficam as pesquisas. Quinta-feira a gente tem que ver pesquisa presencial a essa altura. Então, vamos ver na quinta-feira pesquisa presencial do Datafolha. Eu acho que hoje à noite também tem uma pesquisa nacional IPEC. Mas, enfim. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.